Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal Carlinhos Trader Ruma Elite pessoal vídeo de hoje fazendo um backtest aqui e a gente está fazendo aqui um scalpel com dois contratos, eu tinha colocado uns aqui com uns 150 para a gente recuperar e agora a gente está esperando o preço agora corrigir aqui para ele pagar a gente para a gente encerrar aqui o nosso backtest, então o que o mercado fez? O mercado abriu em gap de alta, o que eu fiz? Comecei a fazer a compra, comecei a fazer a compra, o scalpel, aí ele começou a descer, chegou nesse candle verde aqui, aí eu coloquei uns dois contratos de 100 aqui, e aí na hora que ele pagou o 100 aqui, aí quando ele desceu aqui, não teve perigo de a gente ficar negativo, e olha aí pessoal, olha aí o que o preço está fazendo, scalpel, Carlinhos Trader Ruma Elite, se você curtiu já vai deixando o like, inscreva-se e comenta aí, pessoal amanhã a partir das 19 horas a gente então vai ter uma transmissão ao vivo aí do Forex, tá bom? A gente vai operar o Xau USD, então se você não sabe, o Xau é o ouro, tá bom? Então amanhã, domingo, a partir das 19 horas a gente tem uma transmissão ao vivo aí no YouTube. Ó, vou fazer um scalpel aqui, ó, que ele tá corrigindo, ó, ele já tá vindo do fundo aqui, então a gente acredita que ele sobe, ó, então vamos fazer aqui, ó, scalpel, ó. Ó, 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 ele já veio no fundo, negou aqui embaixo, o que que ele tem que fazer? Tem que subir, tem que testar ali em cima, ó, tamo com uns 5, com uns 5, 5 mirror ali, ó, dá pra gente fazer no scalpel. Essas regiões aqui, pessoal, que eu marquei, é onde o preço já tinha trabalhado, ó, olha lá, então eu marquei, ó, o fundo, marquei o meio, 50% e marquei o topo, ó, e olha onde que o preço abriu, o preço abriu aqui, ó, ó, nessa consolidação, não, ele abriu em cima, aí o que que ele fez? Ele veio descendo, ó, sentiu o fundo aqui, ó, e aí ele começa a subir, ó, como ele sentiu o fundo, então o que que eu acredito? Acredito que ele continua o fluxo de alta, ó. Vamos lá, vamos lá, 10 minutinhos de vídeo aí, pessoal. Ó, ele tá descendo aqui, ó, essa região, vamos fazer scalpel, ó. Ó, dois contrato, ó, vai buscar, ó, vou bater aqui outro, ó, e se ele cair aqui embaixo, a gente faz contrato aqui, ó, na hora que ele bater aqui nessa mínima aqui, a gente faz um scalpel ali, ó, fica vendo. Ó, ó, foi pra frente, ó, foi pra frente, é melhor ainda. Então agora, a gente acredita que ele preenche, ó, esse pavio até aqui em cima. Porque a... A... Ó, vamos fazer aqui uma entrada, ó, outro scalpel aqui. Outro scalpel, ó, 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 vou fazer outro aqui, pegar a correção dele, ó, na volta, ó, ó, na hora que ele chegar na mínima aqui, a gente vai bater duas vezes, ó, ó, pagou. Ó lá, chegou na mínima, pagou as duas e pagou mais uma. Ó, 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 de novo, chegou aqui mais duas, ó, ó, mais duas entradas ali, ó, olha lá, olá investidor, sua plataforma mandou bastante ordem, verdade. Mas aqui é scalpel, moleque, aqui é... Não tem problema, ó, 4.600 aqui dá pra pagar as ordens, não dá? Dá pra pagar as ordens aí do scalpel, ainda sai positivo ainda, ó, testando aqui o fundo, o que que a gente faz, ó? Testando o fundo ali da mínima, scalpel, olha lá, testou de novo, ó. 4.500, vamos bater aí os 6.000 aí, pessoal. Ó, tamo com 5 minutos aqui de vídeo, ó. Vamos ver se ele, se ele com ramp ali, aquela resistência, ó. Ou ele tá querendo vir testar o fundo aqui de novo, mas eu não acredito que ele vem, não acredito que ele preenche o pavio ali, ó. Ah, porque ele tá vindo uma negação ali, vou colocar aqui, ó, pra sair, ó, aquelas entradas ali em cima, ó. Colocar pra sair aqui tudo nesse pavio aqui, ó, desse candle, ó. Ó, ele vai mandar o médio pra baixo, ó, vamos pegar esse aqui de 4, ó, ó, mais 2 aqui, vamos colocar aqui, ó, tudo no pavio, ó. Na hora que ele for testar a máxima ali, aí ele vai pagar, gente, ó. 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 Agora, o que que eu faço? Agora eu não coloco mais entradas, porque eu já tenho ali, ó, 36 ainda entradas. Então, o que que eu faço? Vou abaixando elas, ó. Ó. Vou abaixando elas na hora que ele voltar pra testar. E o nosso médio tá ali embaixo. Vamos ver se isso o preço paga aí. Ó. Pegou. Pegou. Ó, foi pra 5,200, hein? Então, vamos baixar lá, aquele 6 lá em cima, ó. Pegou mais 6. Pegou mais 6. Ó. Vamos abaixando aqui agora, pessoal. Pra gente sair, ó. Ó. Ó, olha lá. Agora o preço, o preço tá querendo. Olha. Querendo ficar, querendo ficar aqui, ó, positivo em tudo aqui, mas o preço não tá querendo deixar, não, ó. Vamos ver se eu faço um scalpe aqui embaixo. Ó. Peguei. Vamos ver se eu pego a volta de novo. Peguei. Pegar a outra volta aqui, ó. Pegar a outra volta, hein? Ó. Peguei. Peguei. Ó, nessas mínimas aqui, ó. Na hora que ele tocar nessas mínimas, é só fazer a scalpe, ó. Olha lá. Ó. Ó, ele passou. Peguei. Volta agora. Ó. Bati outra aqui, ó. Vai ter mais duas aqui pra ele pegar, ó. Pra ele pagar. Aí, pessoal. Fazendo scalpe aqui. Fazendo scalpe. Vamos, preço. Vamos, vamos, vamos. Deixa positivo aí. Ó o rei do scalpe. Carlinhos Trader. Opa. Aqui não. Deixa eu voltar aqui. Cadê? E... Cinco mil vai flashcar, hein? Preço não tá querendo... Pegar a máxima ali. Opa. De novo. Carambola. Bora. Bora. Subir aí, ó. Amém. Amém. Agora é só deixar aqui pessoal. Então batemos a meta aqui Vou colocar aqui Nessa máxima Que a gente saiu Que já deu Então é isso Espero que vocês tenham curtido A gente fazendo aqui O O backtest aqui no mini índice Eu vou ficando por aqui Carlinhos Trader rumo à Elite Espero que vocês tenham Curtido a gente fazendo scalp Deixe o seu Comentário, deixe o seu like E se não for inscrito do canal Inscreva-se Carlinhos Trader rumo à Elite Valeu